Se você tem dificuldade em entender algumas métricas no Instagram, esse vídeo vai te ajudar com uma diferença simples, o que é alcance e o que é impressão. Mas antes, se você é novo por aqui e não me segue no Instagram, lá eu te ajudo a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Eu falo de fotografia, falo de edição, falo de Instagram, tem várias dicas lá pra você também, então se você não me segue, tá aqui embaixo. Uma das coisas que eu falo bastante na mentoria, já falei bastante aqui também e não é segredo nenhum, é que é importante você ler as métricas. Aí é que a gente tem que fazer uma pausa. Ler as métricas não significa ser escravo da métrica, tem época que eu evito olhar, porque me causa mais ansiedade, ai eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, do que bem. Mas é importante que você saiba ler essas métricas, porque elas te ajudam a entender uma coisa ou outra. De novo, não fique escravo delas e não produza pra elas. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo, a gente precisa ter essa conversa. Mas é importante que você entenda. E uma das dúvidas que as pessoas mais têm, que vem pra mim na mentoria, no Instagram, etc, etc, é a diferença entre alcance e impressão. Ah Lu, mas eu tive 100 de alcance e 500 de impressão, como assim tá errado? Não, não tá errado. E eu vou te explicar qual é a diferença. Pra entender um, é importante que você entenda o outro. Então vamos começar pelo alcance. O alcance é o número de pessoas únicas que acessaram aquele perfil ou aquela publicação. Vamos pegar uma foto minha no Instagram, por exemplo. Esta foto aqui tem 100 de alcance. Vamos dar um exemplo aqui. Isso significa que 100 pessoas diferentes viram aquela minha publicação. Mesmo que a mesma pessoa tenha entrado nesta foto 80 milhões de vezes, ela ficou vendo a foto em looping, ela saía do Instagram e voltava. Vai contar só 100. Por quê? Porque ela é uma pessoa só. Então o alcance é o número bruto. Ah, o número é este aqui, é 100. Pá, é isso aqui. Isso é o alcance. Então sempre que você ver Ah, o alcance de 500 mil, sei lá, um número qualquer, significa que 500 mil pessoas únicas, unitárias, viram aquela publicação. E aí vem a impressão, que é basicamente o contrário. A impressão te dá o número total de visualizações que aquele post ou aquele perfil teve. Então, por exemplo, eu entrei no perfil de uma pessoa 80 vezes. No alcance, vai contar um só, porque eu sou uma pessoa. Na impressão, vai contar todas as 80 vezes que eu estive lá. Porque a impressão, quantas vezes aquilo foi visto? Não importa que foi pela mesma pessoa. Então, nossa, no meu alcance tem 100 e na minha impressão tem 500. Porque foram 100 pessoas diferentes que viram aquilo 500 vezes. Vamos fazer uma matemática simples aqui. É como se cada pessoa tivesse visto 5 vezes. Então essa é a diferença. Por isso que às vezes você tem uma diferença muito grande entre o alcance e a impressão. E aí tem gente que acha que tem uma coisa errada. Não, não tem. É porque aquele post foi muito bom, ou viralizou, enfim. E as mesmas pessoas, as pessoas viram várias vezes. No exemplo aqui, quem me segue há mais tempo lembra do desafio de fotografia que eu tinha no Instagram. A lista do desafio, que saía sempre no começo do mês, era um post que eu tinha sempre essa discrepância muito grande entre alcance e impressão. Por quê? Ah, 100 mil pessoas viram o post. Legal, né? Sempre é um post com muita visualização e tal. Vamos dar um número aqui. 100 mil pessoas únicas viram aquele post. Só que como todo dia tinha um tema diferente, as pessoas voltavam todo dia nesse post pra olhar o tema do dia. Então ela tinha, sei lá, 100 mil de alcance ali e 1 milhão e meio de impressões. Por quê? Todo dia a pessoa tinha que voltar pra ver o tema do dia. Então como é a mesma pessoa, ela não contava duas vezes no alcance, mas contava na impressão. Ah, é uma coisa simples pra você entender e isso vale pra outras redes sociais, tá? Sempre que você vê esse rolê alcance e impressão, é essa matemática que você tem que entender. Alcance é o número bruto, é o número pá, é esse número aqui. E impressão é o número total, incluindo todas as repetições que aquilo pode ter tido. Dicas simples, mas que vão te ajudar a entender melhor como funcionam as métricas nas redes sociais e vão te ajudar na hora de produzir o seu conteúdo. Se você não for aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, me conta se você sabia disso, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que pode precisar dessa informação. A gente se vê em breve. Tchau!